Tops da Arruchadeira É bem assim, não tossi não pilantra É que meu papo é na cara E de ilusão eu tô fora Homem que é homem não dá ideia torta Só joga o meu jogo E se você quer de novo Só dizer que tá afim Se deu sorte essa noite eu passo aí Meu jeito malicioso Faço gostoso E se me mudar demais eu caio fora E se é prioridade Olhar na verdade Se tá no lugar errado baby Meu jeito malicioso Faço gostoso E se me mudar demais eu caio fora E se é prioridade Olhar na verdade Se tá no lugar errado Quer ficar do meu lado? Sai, eu sou desapegado Sem essa de namorada É melhor você tomar cuidado Quer ficar do meu lado? Sai, eu sou desapegado Sem essa de namorada É melhor, joga em cima vai Meu jeito malicioso Faço gostoso E se me mudar demais eu caio fora E se é prioridade Olhar na verdade Se tá no lugar errado baby Meu jeito malicioso Faço gostoso E se me mudar demais eu caio fora E se é prioridade Olhar na verdade Se tá no lugar errado baby Ah, se tá no lugar errado baby Com certeza Esse papo de namorada Não fala comigo não Minha parada é outra Diz assim mano Olha não me leve a mal A gente ficou foi legal Mas não sou de me apegar É o meu papo é só ficar Então para com essa Mensagem toda hora sim Eu curti nosso beijo Mas calma que não é bem assim Não tô sendo pilantra É que meu papo é na cara E de ilusão tô fora Homem que é homem não dá ideia torta Só joga o meu jogo E se você quer de novo Só dizer que tá afim Se deu sorte essa noite Eu passo aí Meu jeito malicioso Faço gostoso E se me grudar demais Eu caio fora Olha na verdade Cê tá no lugar errado baby Meu jeito malicioso Faço gostoso E se me grudar demais Eu caio fora E se tem prioridade Olha na verdade Cê tá no lugar errado Quer ficar do meu lado Sabe que eu sou desapegado Sem essa de namorada É melhor você tomar cuidado Você fica do meu lado Sabe que eu sou desapegado Sem essa de namorado É melhor você vai Meu jeito malicioso Faço gostoso E se me grudar demais Eu caio fora E se quer prioridade Olha na verdade Cê tá no lugar errado Viu baby Só labiru Quem quiser contratar essa banda É só ligar pra Zé Reprodução 7, 3, 9, 8, 1, cadê Eu tô estripei aí Porque Zé da Veia É assim Não dá ideia torta Come on baby Chegou o original do Brasil Zé da Veia Com o bíblo tentado Estrugiu O bíblo tentado O bíblo tentado O bíblo tentado É só ligar pra Zé Reprodução Com o bíblo tentado Com o bíblo tentado